Eu me sinto, 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 eu me s Ou seja, nunca estou sozinho, Deus que está perigo Em nosso caminho celestial e divino No espírito o homem leva e em outra dimensão me leva Me sinto mais leve, duplo acende e assim sucede Que pior hardhead, que pior hardhead, que pior hardhead Sinceridade e verdade, um brilho Esporte, bom suporte, amigo L Amigo nico e com splitter pinturado na orelha Fique-me e pegue o isqueiro pra mim Vamos queimar este acimo, olhando o Los Angeles Sonda, de lá de cima nas montanhas Onde apanha, tom de energia boa Vamos de verdade, é da cidade errosado quando usa com você Amigo de verdade, hoje em dia é uma joia, coisa rara É uma voz falando assim Papai, papai, me sinto bem Vamos além, é como está em Jerusalém É como está em Jerusalém To see things clear, try to live your life right with each new year Cut past the smoke and drink less beer Get that ass together, get that ass in gear If you want your life right, then the key is really simplest To stay away from the idiots To find yourself with good folks So you don't fall off the wall and crack a yoke Try not to live your life like a joke Ambition goes by in a cloud of smoke Hey Black, nice idea Não estamos a toas, nessa responsabilidade De virada de mesa aqui em Cali Agenda Leste e L, fatty Chile sempre na delicatessen, sempre suave e fresh Vai vendo, agora sim, cavo antes Please, traz trinta suisses Vai que queimando, todo mundo vai ficar feliz Não vai ficar triste Happiness vai vendo, 2009 tá na correria Agora luta do dia a dia, porque sou da Bahia Eu ali, Agenda Leste na correria Califórnia, 2009, quem diria Crenshaw, Manchester Yeah, here we go, shaking hands In the Babylon land Yeah, we headed to Zion, Africa We some lions, kings of the dire Spora, sincerely yours Signing off, King G in the building Representing Heji, Wiley, Hanif Yeah, here we go, we crazy Elevating you to a new mind state Uh, 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 to a new mind state Kings